Olá Cinefilos, eu sou Márcio Sallin do Cinema com Crítica para falar com vocês sobre Turma da Mônica Lições. É a continuação de Turma da Mônica Lassos, que foi sucesso de bilheteria e que foi a primeira adaptação live action dos personagens criados pelo cartunista Maurício de Souza. O Daniel Rezende, montador indicado ao Oscar por Cidade de Deus, ele retorna à direção de Lições com uma tarefazinha. É que ele precisa levar em consideração que seus personagens estão amadurecendo. A Júlia, o Kevin, a Laura, o Gabriel, eles estão envelhecendo. Naturalmente, então, que você vai ter que trazer alguns elementos de maturidade para dentro de uma narrativa que antes era apenas divertida, era mais voltada ao público infanto-juvenil e agora ele parece ter mais ambições narrativas de discutir esse processo de transformação, que na narrativa é transformado em um processo de metamorfose também. Então você vai perceber que, a partir do momento em que Mônica e Cebolinha são obrigados a se separar e ela é matriculada em um outro colégio, cada um dos personagens vai ter uma oportunidade dentro de seu núcleo de se desenvolver individualmente longe da turma e levar esse desenvolvimento perto da turma no momento em que eles vão ser reunidos novamente. O Cascão começa a fazer aulas de natação ao lado do divertidíssimo do Contra. Já o Cebolinha, ele vai entrar na fono também juntamente com o divertido Humberto. A Magali vai lidar com seus problemas de compulsão alimentar e sua ansiedade dentro de um curso de culinária enquanto a Mônica vai precisar lidar com o valentão da escola enquanto faz amizade com a Marina. O Lições, ele vai nos proporcionar a discussão sobre a necessidade de mudar. Será mesmo que amadurecer, envelhecer, significa deixar de ser criança? São perguntas que o filme coloca. E o filme coloca isso a partir da personagem também divertida da Tina que traz algum contorno de maior maturidade para a discussão, ensinamentos para a Mônica também. E o Daniel Rezende, ele faz um trabalho muito, muito certeiro em equilibrar o filme para que ele seja um filme tanto para os jovens quanto para os pais que estão acompanhando os jovens. Um filme que concilia o humor, o divertimento, o lúdico, a brincadeira com o sério. Com uma discussão que pode acontecer dentro de casa depois. Uma discussão, uma conversa, um bate-papo entre pai e filho, entre mãe e filha. Enfim, para que se faça sentir as dores, a tristeza, a amargura que os adolescentes também sentem. É que o filme, ele vai trazer dentro de seu bojo uma discussão muito saudável sobre pontos de vista. Sobre empatia. Parece que nós, quanto mais nós ficamos adultos, mais nós ficamos cínicos. E não precisa ser assim. Envelhecer não é sinônimo de, repito, abandonar sua juventude, abandonar sua infantilidade nos momentos que ela for bem-vinda. E o filme vai trasnar isso muito claro. Ao mostrar que o ponto de vista que o Daniel Rezende emprega pode até fazer um ou outro adulto olhar o drama da Mônica, do Cebolinha, e dizer assim, ah, mas que drama bobo. É infantil. Mas claro que é infantil. Porque os dramas na infância, na adolescência, são sempre maximizados. Pela falta de experiência, pela falta de tato que eles ainda têm com a própria identidade, com a própria personalidade, com os próprios relacionamentos, com o autoconhecimento. E que nós vamos adquirindo ao longo da vida. Então é natural que esse rompimento temporário entre Mônica e Cebolinha e sua turminha vai provocar reflexos muito fortes, que para nós parecem apenas desculpa para conflito. Mas não é. É justamente levar o adulto a enxergar o mundo da criança e tentar compreender como os dramas na infância, eles são potencializados. E o filme vai trazer isso muito bem, através de uma linguagem que também é muito funcional. Porque além de utilizar, como utilizou anteriormente, a luz mais ensolarada, essa iluminação mais quente, que parece a luz do sol que cai sobre os personagens, o Daniel Rezende faz um ótimo trabalho em brincar com a profundidade de campo. Márcio, o que é profundidade de campo? De uma forma bem leiga, bem superficial, é a sua habilidade de filmar um quadro tridimensionalmente. Profundidade. Ou seja, você consegue filmar o primeiro plano e consegue filmar o segundo plano com a mesma nitidez, com a mesma qualidade. Você pode fazer brincadeiras, como é o caso que o Daniel faz. Ele dá um close no rosto da Mônica, ele fotografa a Mônica e ele tapa todo o segundo plano. Ele deixa tudo desfocado. E ao fazer isso, ele passa a sensação de que a Mônica está sozinha. Que é exatamente como a Mônica se sente, sozinha, isolada, longe de seus amigos. E essa tentativa, que é muito exitosa, é bom dizer, de tentar trazer em forma de imagem os dramas dos personagens, se concilia com o talento do diretor em não apenas retirar deles a melhor emoção que eles podem entregar naquele determinado momento, mas em torná-los também personagens bastante fiéis à obra do Maurício de Souza. O Lições é uma ótima surpresa e um ótimo convite para esse final de ano, para que toda a família assista junto, para que a gente fortaleça e reforça o cinema nacional com uma narrativa gostosa, com uma narrativa que vai nos fazer lembrar da nossa infância e adolescência, vai nos fazer resgatar os quadrinhos do Maurício de Souza, e também vai nos encantar, vai nos fazer rir, vai nos fazer chorar. Para o filme eu dou 4 estrelas, e se você chegou até aqui, convido vocês a curtir, comentar, inscrever-se no canal, compartilhar com os amigos, para que cada vez mais a gente torne um espaço maior, mais convidativo, de discussão e troca cinematográfica. A gente se vê na próxima. Tchau!